Nesses tempos de revisionismo alucinado, sem qualquer compromisso com a realidade histórica, em que pobres boçais usam a internet para alardear com orgulho sua ignorância, batendo o pé, por exemplo, para dizer que a Terra é plana, é mais importante do que nunca conhecer a história que vamos ouvir hoje. Racistas de todo o mundo, de jovens militantes a chefes de Estado, já chamaram o extermínio organizado de 6 milhões de judeus, ciganos, homossexuais e outras minorias de 6 milhões de mentiras. Pois hoje recebemos aqui um sobrevivente brasileiro do Holocausto, e isso é a mais pura verdade. 70 anos depois, temos o privilégio, a oportunidade de escutar o seu testemunho incontestável. Hoje, aos 90 anos de idade, ele vem acompanhado de seu biógrafo. Por favor, recebam o historiador Gabriel Pierin e o brasileiro que sobreviveu ao campo de extermínio de Auschwitz, Andor Stern. Obrigada. 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 É melhor eu chamar o senhor de Andor ou André? Tanto faz. Tanto faz. Porque Andor, húngaro, André, brasileiro. Vou pedir para você contar histórias hoje, que eu acho que você já contou muitas e muitas vezes, você meio que faz de uma missão de sua vida, um sentido de sua vida, contar e recontar essa história, por quê? Eu nem posso nem te dizer o porquê, eu sinto uma necessidade sim, eu acho que eu fazendo lembrar o que realmente aconteceu, eu faço um bem, um bem para essa garotada também, que só sabe se queixar e não conseguir enxergar como a vida é uma maravilha. Mas se fosse possível esquecer, o senhor preferia esquecer? A minha mulher disse, para mim, sou casado há 65 anos, que eu nunca saí de lá, que eu vivo lá ainda. Não sei se é verdade, mas não dá para esquecer, não dá nem para questionar, será que foi bom, será que isso aconteceu comigo? A única coisa que eu sinto que a minha vida de 90 anos aconteceram coisas que dá para viver 200 anos com os seus acontecimentos. Coisas incríveis, milagres. Já começa pelo fato de ser um brasileiro, pouca gente ouviu falar, o único brasileiro... Gabriel, como é que você conheceu o Wander e a história dele? Numa palestra, eu sou professor também, além de historiador, e ele a convite da escola que eu lecionava, ele foi dar palestra, inclusive a primeira palestra que ele deu. Na verdade, já era uma história, era uma página virada da vida dele e eu o conheci nessa palestra, imediatamente eu fiquei não só encantado, porque toda história de sobrevivente do holocausto ou de guerra é uma história impactante, mas no caso do Wander, a forma como ele lida ou como ele lidou com essa questão foi bastante interessante. E aí a gente estabeleceu uma amizade e essa amizade dura aí já tem 10 anos. Wander, você nasceu no Brasil por acidente, por acaso? Não, meu pai era médico de uma mina em Morro Velho, Nova Lima, era um lugar insalubre na época. Mas o seu pai era húngaro ou brasileiro? Era húngaro. Húngaro. Húngaro, mas ele já se formou aqui. Trabalhava numa multinacional de mina chamada Anglo Gold. Arranjou uma transferência para a Índia. Nossa, me levaram, né? Eu não fui levado. Foi... Mumbai hoje é bomba. Que idade você tinha quando foi na Índia? Eu nasci em 28, isso foi em 30 ou 31, eu não me lembro mais. Então essa foto que temos aqui eu acho que é uma foto anterior à sua viagem à Índia. Não, essa viagem é essa, ainda aqui em São Paulo. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Vinha ter dois, três anos por aí. Dois anos. Não, dois aninhos e pouco. O que aconteceu depois? Quando o contrato do meu pai terminou, se ele fosse vivo e sentisse a realidade, na época, não ia nem para aquele endereço e voltaria correndo para cá. Resolveram parar na casa dos meus avós. Saudades dos avós. Em Budapeste? Em Budapeste mesmo. E lá eu cheguei com, sei lá, deve ter três aninhos, quatro. Mas a que que você atribui essa decisão de voltar para a Hungria? Eles estavam mal informados sobre o que estava acontecendo na Alemanha e na Europa? Eu vou contar para vocês que os judeus húngaros pensavam que eles eram indestrutíveis, porque cada judeu na Primeira Guerra tinha cruz de ferro, era um judeu de, não sei, centenas de anos e anos da Hungria. Eles vindo o antissemitismo crescendo, vindo Hitler assumir, achavam, não, conosco não vai acontecer nada. Queria mostrar agora uma outra foto sua agora com sua mãe. Júlia era o nome dela? Júlia, Júlia Chegani. Sabe que foto é esse? Eu me lembro, quer dizer, eu me lembro, depois eu sobe. Quando os meus pais chegaram lá na Hungria, eles tinham uma escolha, ou ficar quieto e ter um filho húngaro, ou tinha que declarar na polícia que ele é um estrangeiro. Porque eles pensavam, eu voltando para o Brasil, não voltar como um gringo. Foi registrado como brasileiro? Eu constava lá. Foi registrado na Hungria como brasileiro? Sim. Quando é que o senhor foi preso pela primeira vez? Eu fui preso pela primeira vez e não fui deportado, não foi deportado. Eu fui detido como refém, justamente por causa da minha nacionalidade. Eu estava 12 para 13 anos, cheguei em Birkenau, tinha 14 para 15, não, 15 anos. Em Auschwitz? Não, em Birkenau. Birkenau. A mesma coisa, 4 quilômetros diferentes. Por que o senhor foi levado a Auschwitz? Foi porque os judeus da Hungria, depois de abril de 44, foram concentrados, gueto e foram deportados todos. Você foi com a sua família para Auschwitz? Fui, fui com minha mãe, minha tia. E quando é que você foi separado de sua mãe e... Em Birkenau, quando descemos do vagão. Lá era... Lá que eu vi a primeira vez o Mengele. Ele que... Você viu o Mengele? Eu vi duas vezes, eu vi. Duas vezes. E ele que determinava quem ia para que lado? Não, tinha 8, 10 deles. Tinha umas mesinhas e chegava. Eles mandava já separar homens e mulheres. Lá que eu vi a minha família a última vez. E de lá que eu... O processo depois. Tira tudo. Marca o braço. O senhor se importa de me mostrar a sua tatuagem? Qual é o número? 8, 3, 8, 9, 2. Não jogue no bicho que não dá sorte, viu? E em Auschwitz, quais foram as primeiras... Em Auschwitz? É. É, mas... Ainda bem que eu fiquei pouco tempo. Garoto bom, forte, né? Fui escolhido para Monowitz, Auschwitz. Monowitz trabalhar numa fábrica onde fabricava gasolina artificial de carvão e material de explosivos lá. Fiquei alguns dias, logo me ensinaram que não ia apresentar para nada, que não era bom. Mas fui chamado, teve que ir. E um amigo meu, que se você ler o livro que fizemos desde primeiro até último momento juntos... Luiz. Luiz, eu perdi esse amigo quatro, cinco anos atrás. Ele também sobreviveu. E eu sobrevivi graças a ele e vice-versa. E ele sobreviveu graças a você. Você disse há pouco que o ser humano se acostuma a tudo. Mas como se acostumar ao dia a dia de um campo de extermínio? O ser humano tem uma resistência incrível. E a natureza, a sua vida do intelecto e a sua vida fisiológica, ela vai se encolhendo, vai se encolhendo, vai se encolhendo. E eu posso lhe dizer, talvez sem exagero, que você imagina um cachorro faminto que anda na rua procurando lata aberta para comer algum lixo. E no fim, você só pensa em comer, o seu problema de higiene desaparece, você é imundo, você é cheio de piolho, você é cheio de muquirana, pulga, o que você quiser imaginar, sarna. Você é um zoológico de bichos, você não toma banho, se me permite, você tem uma eterna diarreia e no inverno você nem acha ruim porque é quentinho, sabe? E aquela mesma caça nunca vai ser lavada. Quando você tem que aparecer a primavera, você se enrola da neve, derretido, para você ter uma limpeza. E você, a família vai desaparecendo porque quando começa a te incomodar, você é expulsa. Fome, concentrado, chega o ponto de você jantar virtualmente, você deita no chão e você imagina os armários de pães, de frios, de queijos, de geleias, de bolos e você monta o teu sanduíche virtualmente. Isso você fazia todos os dias? Todos os dias, talvez isso que me expandiu. Agora, você talvez quer... Não tem momento seguinte, não tem amanhã, não tem... Respetiva nenhuma. Tem muita gente que desistiu. Eu quase desisti uma vez. Fizeram uma injustiça comigo. Mas eu falei, não, Andrezinho, quem sabe se um dia você chegar e voltar para o Brasil, porque tem uma saudade do desconhecido, que a minha mãe contava maravilhas daqui. E como é que você conseguiu não enlouquecer? Esse acontecimento, queira ou não queira, tem marca. Mas eu não vivi em função. E não vivi me lamentando que eu passei por isso. Pelo contrário. Mas eu estou perguntando como é que você não enlouqueceu lá no campo? Se você já tinha que viver no mundo da fantasia para se alimentar virtualmente... Perdão, não tinha fantasia, justamente não tinha. Você estava concentrando só, sabendo que você vai receber, que hora que você vai receber aquela porcaria da sopa e aquele pedacinho de pão que não vai te resolver, porque o fome não é fisiológico, é psicológico também. Mas era o grande acontecimento do dia. Se eu fosse honesto lá e carregasse o cimento... Aliás, até hoje eu não tenho resposta. Como eu, quando fiquei livre, os americanos pesavam 28 quilos. Como eu conseguia levantar e me punha nas costas um saco de cimento e eu carreguei um pedaço? Hoje, por exemplo, eu fico... Claro que tem uns vestígios, né? Eu, por exemplo, olha as minhas unhas aí. Eu não existo, não tinha mais unhas aqui. Era uma coisinha que pensei que nunca mais viravam. Meus pés também... Porque as unhas param de crescer, né? Apodrecem. 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 Levei mais ou menos um ano para me reformar. E o gueto de Varsóvia... Não, o gueto de Varsóvia... O senhor foi para lá? Não, perdão. O senhor esteve lá. O senhor esteve lá. O senhor esteve lá porque foi... Quando me tiraram de Belkanel lá e Auschwitz, Monowitz, levaram direto para Varsóvia pelo seguinte. A Alemanha já estava sendo bombardeada diariamente. Você, por acaso, assistiu ao Pianista, se lembra aquele pedaço que eu não sei até hoje como o Polanski conseguiu reproduzir aquilo. Porque eu... Exatamente. A parede onde o bonde passa e as ruínas, igualzinho. A gente catava tijolos. Tinha um esquedo e onde a gente colocava os tijolos inteiros e conforme tijolos do Memotir foi um montinho de 214. De noite vinha um trem e levava para a Alemanha porque eles não tinham mais tempo para fazer tijolos. E no filme o que impressionou, o que lhe impressionou foi que a reconstituição era perfeita. A cor da parede. Quando eu vi aquilo, eu tive um estremecível. Quando ele... quando ele foge da... justamente nessa cena... É exatamente isso. Ele vai correr. Esse pedaço. Exatamente isso. Aí que a gente catava os tijolos. Aí que você catava os tijolos? Eu e os outros. Até os russos chegarem. Daí que eu fui parar. Daí que eu fui depois para Darral. Quando os russos chegaram, já estava ouvindo o barulho. Eles embarcaram a gente para Darral. Onde o... Darral, você sabe que era um campo de concentração múltiplo, né? De castigo. Trabalho, de administração. Administrava outros campos. E de Darral, depois eu parei num lugar chamado Mildorf. Depois um outro lugar chamava Amfim. Depois um outro chamava Vavaga. E onde eu... a guerra terminou. E onde eu me livrei, né? Onde eu fui embarcar. O professor Gabriel não acreditava da minha história. Ele me obrigou... a gente marcou um encontro na Europa. Eu tive que mostrar para ele todo o meu itinerário lá. Campo por campo, né? Inclusive a minha infância. Onde eu aprendi a ler, a escrever, nadar. E até mesmo o lugar onde você foi libertado. Também o lugar... em Seishaupt. Um lugarzinho maravilhoso lá. Onde os americanos chegaram. Você estava num vagão como esse aqui, né? Era um vagão assim? Exatamente isso. Exatamente isso, assim. Vocês foram largados dentro do vagão? Dia 24 de abril. De 45? De 45. Os americanos chegaram dia 1º de maio. Sim. Entre 24 de abril e 1º de maio, o que vocês comiam e bebiam? Nada. Não tinha nada. Absolutamente nada. Nenhuma gota de chuva, nenhum... Segundo o Luz, me falava que eu falava para ele. Já não estava muito legal que nós precisamos cozinhar as batatas. Mas não tinha batatas. Você já estava delirando. E a reação dos americanos ao ver vocês? Você nunca vai esquecer. Na hora que eles abriram o vagão. Adultos chorando que nem garotinhas de 5, 6 aninhos. E andavam na blusa lá jogando para nós. Cozinhas, comida. E os que comeram se deram mal, né? E eu não tinha mais forças para comer. Porque o estômago não tinha como digerir mais nada. É. Depois... Americano é fantástico a organização. Essa era logo de manhã cedo. Duas horas depois já apareceu uma fileira de caminhões com boilers no caminhão. com tinas lá, tirando nossa roupa. Enfermeiras americanas, tudo vedadas, né? Jogando fora nossas tralhas, dando banho, botando um pijama da Cruz Vermelha. Eu me lembro da minha sensação, dessa minha primeira sensação, que eu punha assim o pé no chão. Um pé no outro, não estava legal. E senti se eu estava por aqui ou estava lá em cima. Falei se eu estou lá em cima até que não está tão... Quando é que você se deu conta de que estava livre? Levou uns bons dias. Dois dias depois, já no hospital, a Cruz Vermelha mandou uma caixa de... onde tinha, primeira vez que vi, latinha de Nescafé, leite ninho, um bolo inglês. Dez maços de cigarros com Chesterfield. Chocolate. Enfim, eu vivia no campo de concentração. Eu punha, tirei meu pijama, amarrei, marrei no pescoço. De manhã cedo, levantava e fazia inventário para ver se ninguém roubou nada. Aí pegava, e não tinha unha, então lambia meu dedinho, punha no leite em pó. Punha assim na língua aí. Aquela maravilha. Ah, sim. E a nossa alimentação, uma espécie, um papinha lá, que nem de criança. Tem bom gosto, mas não tem consistência. Isso, as enfermeiras lá, a gente podia pedir quanto queria. Mas como eu ficava com vergonha de tanto pedir e não conseguia andar, porque eu tinha tido um problema com o pé. Pra você ter uma ideia, no dia que me pesaram, dia 1º de maio, eu pesava 28 quilos. dia 17 de junho, que era meu aniversário, eu pesava 55. Você pode imaginar engordar tudo isso. Também eu roubava comida dos americanos, dos alemães. Tinha saque livre, não sei se você sabe, né? Sabe o que é saque livre? Não. Os americanos, pra nós, tisioneiros, permitiam. Eu podia entrar na sua casa, pegar teu óculos, tua caneta, e você não puder reclamar, tirar teu paletão. E nunca peguei um prego de ninguém, mas o que encontrei de comida... Daí aconteceu uma coisa terrível. Conforme você volta a viver, eu já não tinha mais vergonha do meu corpo. Estava tudo, parecia um mapa, né, geográfico. Mas eu tirei a minha camisa e nessa beira desse lago, esse já no mês de junho, julho, eu sentei e projetei o meu futuro. Qual era? Onde que eu vou estar daqui a 5, 10, 20 anos? Mais longe nem ia. Naquela época a longevidade estava em torno de 58 anos. E o que que eu quero na vida? Aí eu montei as minhas máximas. Falei assim, o dia que tiver um par de sapato que não entre água e não machuca meus pés, não seja aquela clumpa de madeira que você não pode perder se não te matam. Ainda por luxo uma meia. Uma roupa livre de insetos qualquer. Um paletão onde eu tenha... Um bolso desse tamanho, pra eu possa mandar... Sabe aquele pão de peito, aquele pão italiano? Possa ter uma fatia bem consistente aqui no meu bolso. E eu tinha o controle, dizer, eu vou comer esse pão amanhã às 4 horas da tarde. E eu resisti de comer, não devorar na hora. Esse foi o seu projeto de vida? Não, ainda tem a mais importância. Eu poder ir pra frente, pra trás, de lado, pra ninguém me bater. E aonde eu quiser, eu vou ser o homem mais realizado do mundo. Aí você chega aqui, entra na concorrência, esquece de tudo isso. Aí você corre atrás de terno de tropical inglês, de sapato de cromo alemão, de ômega. Mas você não esqueceu? Esqueceu? Isso? Nunca. Nunca. Sabe o que acontece comigo diariamente? Eu levanto de manhã de uma cama cheirosíssima, limpinha. Foi trocado o lençol e o cobertor, sei lá, três dias atrás. Um banheiro me esperando com chuveiro fumegante, com sabonete, desodorante, uma toalha ferpuda, uma gaveta cheia de camisa. Eu não uso nada duas vezes. Uma camiseta. Que é? Cameia de monte lá, embaixo na cozinha, me esperando. Café e os remédios. Apesar que minha mulher vive brigado que meio que como muito pouco. E depois acontece a coisa mais importante. Eu pego meu carro. Eu trabalho ainda. Pego meu carro, vou pelo caminho que eu quero. Se quiser vou para o bem, se quiser que vou no marginal. Meu amigo, eu sou livre. Desculpa. Gabriel, dá para entender porque que você estabeleceu essa parceria, essa amizade. Isso aqui nós temos a história viva, né? Exatamente. Primeiro, como é que vocês encontraram o exato local do vagão onde ele foi libertado? Isso é incrível, né? O Andor deu para perceber que ele tem, além de bom humor, ele tem uma memória incrível, extraordinária. Então, nós refizemos todo o circuito, toda a trajetória que ele fez desde a infância, né? Passando pela Polônia e depois chegando até o sul da Alemanha. E a gente teve um pouco de dificuldade, inclusive, para encontrar Mildorf. Ele falou agora que o governo alemão convidou para inaugurar o campo de concentração de Mildorf. Porque na ocasião que nós estivemos lá, em 2014, era um campo que, na verdade, era um espaço, né? Um bosque onde as pessoas correm, se divertem com algumas placas indicativas. Mas ainda não tinha sido sacramentado. Ainda não tinha sido sacramentado. E a gente conseguiu chegar com as poucas referências que ele ainda tinha. E Sisral, porque ficava bem próximo dali. O Andor tinha algumas referências, que era um lago, uma região de lago. E também a estação do trem e o próprio trilho, né? E a gente foi indo de carro, se aproximando. E, de repente, a gente parou próximo a uma estação, descemos. Tinha um senhor alemão que estava parando numa loja de conveniência. E eu insistia ao Andor. Eu fui um pouco chato nessa viagem, né? De pesquisa. E eu pedia ao Andor que perguntasse para ele se havia alguma referência sobre algum grupo de judeus que foi libertado naquele lugar. E, para nossa surpresa, não só tinha referência, como todo ano os judeus sobreviventes eram homenageados. Eles tinham um lugar, um marco. E, curiosamente, a gente devia estar ali a uns 200 metros dessa placa, onde é feita essa referência aos judeus que foram libertados. Então, é um marco histórico, realmente. A nossa equipe foi conversar com uma sobrevivente holandesa, Nanette Blitzkönig, no Memorial da Imigração Judaica em São Paulo. Na entrada dos campos, havia um cartaz deste tipo, onde estava escrito Arbeit macht frei. Em alemão, o trabalho liberta. Mas, se entrava aqui dentro, dificilmente sairia com vida. Qual o campo que vocês... Begambels. A senhora tinha alguma fuga mental? Algo que a senhora imaginava para te ajudar? Não, eu estava determinada. Eu falei que eu iria sobreviver. Porém, ninguém iria sobreviver para não contar o que tinha acontecido. Você que vivem seguros em suas cálidas casas. Vocês que voltando para a noite encontram comida quente, rostos, amigos, pensem bem se isto é um homem que não conhece a paz. Que luta no meio do barro por um pedaço do pão, que morre por um sim e por um não. Pensem bem se isto é uma mulher, sem cabelos e sem nome, sem mais força para lamentar. Vazios os olhos, frio o ventre, como um sapo no inverno. Pensem que tudo isto aconteceu. Eu lhes mando estas palavras. O Memorial do Holocausto foi criado basicamente para a preservação da memória dos seis milhões de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial. No início eu tinha uma infância muito feliz. Nós viajamos, nós íamos para a Suíça, mas depois foi complicado para dizer nada, o mínimo. Nós fomos perseguidos, os alemães, por eles. Nenhum judeu iria sobreviver. Tinha a mala sorte que eu sobrevivi, para que não contasse naquilo que tinha acontecido. Nós não pudimos, nós tínhamos acesso a parques, escola natura, ir para uma escola judaica, a estrela. E eu guardei a minha, que era usada aqui. A Ana e a Fran, que nós fomos para a escola juntos. Ela estava na mesma escola que eu. Você se lembra dela? Sim. Como muitos outros também. Ela era muito inteligente, ela gostava de escrever. Eu fui falar com o campo Bergen-Belsen. Meu irmão foi primeiro, eu acho que ele foi morto ao chegar no campo, porque eles mataram. Infelizmente. Bergen-Belsen não era um campo de extermínio, mas as condições eram tais, que muitos morreram. No final do museu, a gente se depara com esta figura tão conhecida, Annie Frank, uma menina que com 12 aninhos escreve um diário no esconderijo, em Amsterdã. E ela mal sabia, quando escrevia o diário, que uma das frases do seu diário ficaria tão famosa. A frase diz, apesar de tudo, ainda acredito na bondade humana. Eu sobrevivi porque eu era jovem, e consegui, né, eu pesei, quando eu voltei, eu pesei, eu acho que menos que 30 quilos. E demorou para eu me repor, porque não podia dar muita comida de vez, porque não tinha como, né, o estômago não aceitava. Eu tinha tuberculose, ao fim do... quando eu cheguei. O que se importa, e nós precisamos alertar, que o governo do Terceiro Rai retirou esta pessoa, este indivíduo, do seu cotidiano. e isto ninguém tem o direito de fazer. O que que traz felicidade para a senhora hoje? Felicidade? Ser casada com o meu marido. Ele é um homem maravilhoso, né? Felicidade para você, poder escolher o caminho que quiser para ir para o trabalho, né? É. Tudo para mim é felicidade diariamente. A vida para mim é muito preciosa. perdão, não a minha vida, a vida a sua, do pessoal, do cachorrinho. A vida. É. Aliás, a única coisa que é importante, o resto é resto. Quando você saiu da Hungria, você pensou direto no Brasil, você não considerou Israel como uma possibilidade? Nem pensar. Eu... A minha mulher descobriu, sabe, quando eu era judeu, quando prenderam a Eichmann aí na Argentina, porque aí me explodiu, não pode... Eu não posso deixar de ser judeu, sabe? Você não tinha contado nada para isso? Não, eu cheguei aqui e eu não queria saber de judeu. Estou falando que... Você não contou a história da sua vida para a sua mulher? Não. Só depois? Sim. Eu já... Você guardava isso tudo dentro de você? A que preço? Difícil. Difícil, mas eu estava muito magoado, sabe? Eu achava tão injusto, sabe, de tudo o que aconteceu e pesou uma outra coisa para mim, que, aliás, me pesa até hoje, a única conta que eu ainda não consegui fechar, contabilizar. Eu tinha uma mãe de 36 aninhos, eu olhando de... olhos de adulto, gente muito boa, e uma mãe excepcional, era minha amiga, eu sabia quanto me amava. sabe como ela morreu? Enlouquecida, dia 6 de outubro de 44, sobe quem acompanhou, aqui, aqui, voltou, de fome, foi para a Câmara de Gás. Essa aí, não tem dia que não me lembro dela. E aí que eu, talvez eu não sou suficientemente gente que eu digo que Deus quis assim, porque eu não posso imaginar que o Deus podia querer uma coisa dessa. Dá para entender? Dá para entender. Vamos ouvir a história de outro sobrevivente agora. Pois não. Tom Venetianet, que sobreviveu, parte da família dele conseguiu sobreviver num golpe de sorte. Meu nome é Tomas Venetianer, nasci na Tchecoslováquia e sou sobrevivente do Holocausto. Eu perdi praticamente toda a minha família durante o Holocausto. Eu tinha 7 anos, era uma criança. Nós éramos 30 pessoas, meus tios, minhas tias, minhas avós. mamãe e eu nos levaram para um campo de concentração chamado Terezin, que fica hoje na República Tcheca. E o meu pai foi levado para um campo na Alemanha chamado Sachsenhausen. Nessa separação é que a primeira vez eu vivi uma situação altamente traumática. No momento da separação, meu pai quis me abraçar. O comandante-chefe correu para o meu pai, agarrou o meu pai, xingou o meu pai, jogou ele no chão e quebrou a clavícula dele com um cacetete. E eu, minha mãe, presenciando essa cena. Essa cena está marcada. Eu não sei como, mas essa cena está marcada na minha cabeça. Eu jamais esqueci dessa cena. E não precisou a minha mãe me contar. Você se torna adulto muito rápido em situações desse tipo. Mas, para mim, a sensação forte que ficou é que eu raras vezes via a minha mãe e eu tinha medo de várias coisas. Não era apenas dessa sensação de abandono. Mas eu tinha medo, por exemplo, de ver um soldado que no meio da rua, por motivo qualquer, batia em algum adulto ou então atirava nele e matava. Era comum ver cadáveres. Depois tinha a questão do inverno. A sensação de frio existia porque roupas não tínhamos, cobertores, não tínhamos, sapatos, não tínhamos, chapéus, não tínhamos, não tínhamos nada que nos protegesse. 20, 25 graus abaixo de zero e éramos obrigados a tomar banho em água gelada. Mas talvez a sensação vamos dizer que marca muito forte a sensação de fome. Nós recebíamos uma ração diária de sopa e de um pedaço de pão. Mas o gosto desse pão era quase incomível. Ele era amargo. Meu estômago, não só meu, mas de todas as crianças com as quais eu convivia, fazia ruídos, barulhos de fome. eu na época eu tinha criado a imagem de que eu sete vezes sobrevivi e é verdade isso. Os alemães receberam ordem de Berlim de que todos os sobreviventes dos campos deveriam ser evacuados e levados para o território alemão a pé sem comida. Isso passou a ser conhecido como as marchas da morte. meu pai estava lá. Meu pai de fraqueza ele caiu e imediatamente o soldado atirou nele. E ele ficou três dias agonizando na neve. A coluna tinha que andar. A Cruz Vermelha polonesa sabia dessas marchas da morte e eles começaram a andar com ambulâncias pelas estradas polonesas e uma dessas ambulâncias passou por onde o papai estava morrendo e acharam ele vivo. Quase três meses depois que nós voltamos. O principal motivo pelo qual eu faço esse trabalho é o movimento que se formou já vários anos atrás de negação do Holocausto. A negação do Holocausto é uma tentativa dos movimentos de direita radical fascistas de neonazistas de negar que o Holocausto aconteceu. Eu posso afirmar tranquilamente perante vocês e quem quiser ouvir de que eu estava lá. Eu sou a história viva. Tom Venecianeiro estava lá e está aqui nos honra com sua presença. Muito obrigado Tom por ter vindo ao programa. Obrigado pelo seu convite Bial. Obrigado pelas meninas que me trataram como um príncipe. Mas eu vi que durante o pequeno documentário que nós fizemos você ainda se emociona toda vez que você vê isso e isso não não passa, né? Jamais. Jamais. O que o Andor falou de que nós somos nós nunca saímos de lá as minhas filhas vivem dizendo isso você jamais saiu de lá. Em que ano você chegou no Brasil? Em 1948. mas chegamos aqui a despeito da proibição de judeus entrarem no Brasil. Foi um documento que um padre nos batizou que permitiu que nós viéssemos ao Brasil. Eu falei desses sete milagres porque efetivamente não existe e aqui nós temos dezenas de testemunhas de que não existe outra explicação para nós estarmos aqui vivos do que um milagre ou vários milagres. E que vida você fez no Brasil? Que família você criou no Brasil? Você se casou? Eu conheci uma moça que é húngara de Budapest Bessel Modyarul Muito obrigado pela sua presença Tom. Gabriel por que que você convenceu Andor a voltar para Auschwitz? Quais eram assim porque era tão necessário? A resposta você me dá logo depois do intervalo a gente volta em instantes. Bem-vindos de volta a nossa conversa com o sobrevivente do Holocausto Andor Stern o historiador Gabriel Pierin durante a Segunda Guerra Mundial seis milhões de judeus e outras minorias foram exterminados como resultado da entre aspas solução final traçada por Adolf Hitler. Andor Stern sobreviveu. Então Gabriel por que que era importante levar o Andor para fazer de novo todo aquele percurso a seu lado? Primeiro assim a necessidade de ele tornar a história dele pública essa história fantástica e claro que ele tem essa memória privilegiada mas ao mesmo tempo eu senti a necessidade de resgatar ainda um pouco mais a memória dele e eu particularmente que evidentemente não vivi esse horror senti um pouco dos lugares também. Essa minha estada com o Gabriel também não foi difícil para mim tinha uma outra coisa que não tem nada que ver que nós estamos fazendo lá que me bateu muito por exemplo em todos os campos como o Standard tinha um equipamento que era um gancho e uma forca onde qualquer capo tinha direito pegar você e quando eu vi aquilo eu pensei que eu não ia que era foi para mim uma coisa horrível mas me refiro Isso é na entrada de Auschwitz-Birkenau? Isso Aí é Birkenau Auschwitz-Birkenau que é o campo 2 quando o Andor fala é um complexo de campos E esses eram os alojamentos? Esses eram os alojamentos onde estava E esse é o local da libertação a placa em homenagem aos sobreviventes em Cisraup Andor o que você tem a dizer para quem nega o holocausto diz que nunca existiu Eu não tenho argumento porque conversar com um sujeito tão idiota tão desajustado que ele acredita que não tenha sido acontecido Eu não tenho argumento o que eu vou fazer vou pegar ele vou levar para Auschwitz olha aí olha essa vitrina aí onde tem sei lá quantas toneladas de cabelo quantos milhões de óculos quantos sapatinhos você também se lembra daquele vitrine Melhor nem dar conversa não consigo Andor o Brasil em que o Tom chegou em que você chegou representava para a Europa naquele momento a terra da esperança de promessa para tantos refugiados hoje o Brasil padece de uma falta de esperança aquele Brasil luminoso que te atraiu que te trouxe para cá não existe mais? não 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 sou não existe mas eu tento renovar que exista de novo nas minhas conversas eu estou muito triste porque o que me trouxe de volta numa grande parte foi a minha mãe porque ela adorava Brasil adorava São Paulo contava coisas assim ela subia no bonde se não encontrava na hora o trocadinho um cavaleiro levantava oferecia o lugar e não pedia o telefone não e o pessoal ela respeitava as mulheres a beleza do Brasil as comidas ela era entusiasta do Brasil em parte essa saudade do desconhecido uma das razões que sua mãe falava para você exatamente mas com todas as nossas mazelas eu ainda quero ficar aqui eu não quero viver em lugar nenhum quando eu vou quero ficar duas semanas fora porque tem alguma coisa de me atrai muito a gente nós somos especiais muito orgulho estou muito agradecido por poder viver no Brasil muito obrigado Ando muito obrigado Gabriel muito obrigado também Gabriel acho que é muito importante esse trabalho que você faz com Ando queria falar um pouco eu também sou filho de refugiados e a Alemanha depois de tudo que aconteceu passou a ser um exemplo para todos os países inclusive para o Brasil porque não é permitido aos alemães esquecer de algo que é insuportável lembrar mas eles lembram e nós brasileiros também temos em nossa memória os nossos holocaustos particulares mais de 300 anos de tráfico negreiro de escravidão para não esquecer também então acho que todos nós alemães brasileiros chineses nós fazemos parte do projeto humano e a gente não pode esquecer onde pode nos levar o ódio não é mesmo quantas vidas foram ceifadas quantas mentes brilhantes deixaram de existir quantos sentimentos foram dilacerados em função do ódio seja por meio da escravidão por meio das ditaduras por meio do holocausto então é uma missão que a gente tem como comunicador historiador professor como cidadão do mundo não permitir que isso volte a acontecer vamos ficar com a mensagem final do sobrevivente Tom Venetiani eu gostaria que acontecesse é que a humanidade se conscientizasse de que a causa disso é o ódio é a raiva é discriminação xenofobia etc etc mas que se queremos paz no mundo nós precisamos aprender a respeitar e a tolerar as diferenças o néxão o álinson o o o o o Aplausos Aplausos